A gente fala agora sobre saúde e atenção, gente, olha, a vacina contra a gripe vai estar liberada em Três Lagoas a partir deste sábado, tá? Para todas as pessoas com idade acima de 12 anos e as doses serão aplicadas na Feira Central. A ampliação da imunização contra o vírus influenza ocorre em Três Lagoas já a partir de 13 de maio, dois dias antes da liberação anunciada pelo governo em Mato Grosso do Sul, que está marcada para começar no dia 15. A primeira fase da campanha foi destinada para os públicos prioritários. Apenas 11 mil pessoas foram imunizadas em Três Lagoas. A meta é vacinar pelo menos 40 mil, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. A Feira Central da cidade foi escolhida como ponto de vacinação no sábado porque já possui um container adaptado para abrigar as doses. A aplicação começa às seis e vai até às 11 horas da manhã. Lá também é possível se imunizar contra a Covid-19. A coordenadora de imunização municipal, Humberto Azambuja, explica que no sábado há a possibilidade de vacinar um número maior de pessoas. Por conta de que vai estar um grande fluxo de pessoas na feira, vai ser, né, Véspera das Mães, A gente sabe que vai estar um grande circuito de pessoas passando por ali. Então a gente vai estar já ofertando para a população que tiver interesse na feira, dia 13. Não há contraindicações para receber a vacina da gripe. Ela pode, inclusive, ser aplicada junto com a da Covid-19. A única restrição é para aquelas pessoas que tiveram reações fortes nas doses que tomaram anteriormente. A partir de segunda-feira, dia 15, o imunizante contra a gripe vai ser disponibilizado para toda a população acima de seis meses de idade em todas as unidades de saúde da família de Três Lagoas. São elas a do Jupiá, Nova Três Lagoas, Santa Luzia, Novo Oeste e Vila Alegre. Os locais ficam abertos das sete horas da manhã até às cinco da tarde. E a vacinação funciona das oito da manhã até às quatro e meia da tarde. Humberta lembra que os casos de síndrome respiratória aguda grave apresentaram queda na cidade. E isso se deve principalmente por causa da vacinação. Ela pontua que é preciso levar em conta o tempo que a vacina demora para fazer efeito. Visto que a gente tem que receber a dose, ela só vai fazer efeito dez dias depois. É importante sempre se imunizar antes da chegada do inverno, que é quando o vírus tem a sua maior circulação no local.